Tchau, não tem volta. Já era. Com a Valesca Pouposuda, quem terminou? A Valesca já não foi... A gente não foi casar. A gente ficava assim, tipo, onde já era mais... Uma namorada, sabe? Não, mas foi, pô, pode falar uma coisa? Uma pessoa fora de série, mano. Gente boa, né? Todo mundo fora do movimento funk e vê, vamos, tipo, a Valesca. Achava que ela era... Sabe, por ser do movimento funk, era barraqueira. Ela é totalmente oposto disso. Ela é uma mãe puta de uma mãe. É mesmo, gente boa. A Valesca é gente fina pra caralho, pô. É uma mulher nota mil. Como pessoa. Fora de série. E como é que tu conheceu ela? Foi em Balifunk? Não, não. Balifunk foi na Fazenda 4, pô. Foi na Fazenda 4 que tu conheceu ela? Foi na Fazenda 4. Caramba, tu conseguiu se apaixonar na Fazenda 5? Não, não, não. Não foi ali, pô. Ninguém se apaixonou por ninguém. Nós fomos ficando. Mas tu ficou com ela dentro da Fazenda, lá naquele negócio de dedo? Lá debaixo do dedo? Não, dedo não existia, porque aí eu te falo. Tanto eu quanto ela, ela tinha um filho já, o Pabllo. E ela sempre falava, pô, não é legal pra mim ficar embaixo do dedo. Você vê a cabeça da pessoa. Vai ficar se expondo em rede nacional? É, vai ficar pra sempre esse vídeo, né? Pra você ver a cabeça da menina. E olha, ela é do movimento funk. Todo mundo mete o pau nas funkeiras, nas meninas. Ela não, ela é diferente desse povo. A Valesca é diferente. E vocês chegaram a dar uns beijos lá na Fazenda, ou foi só depois que ele falou? Não, deu uns beijos na Fazenda. Deu uns beijão, pá e tal, aquela parada. Tu falou, porra. Gente boa. E ela é bonitona, né, bicho? Gente boa, minha irmã. Eu adoro, posso te falar uma coisa? Eu tenho esse sentimento de ela como mãe e mãe agora. Mas tu dançou até o chão com ela ou dançou até o teto? Não, não, o joelho eu não aguenta. A idade não aguenta sem bater ao chão. Ô Diney, tu foi jogador...